Hoje no programa Turistandos, vamos dar uma volta aqui por Brasília. Você vai acompanhar o projeto e o trajeto que você quando vem de fora ou que não conhece Brasília direito, vai poder conhecer a Ponte JK. Me acompanha, vamos lá? Sei que está aqui hospedado, próximo ao aeroporto e quer ir para a Ponte JK, que é o caminho que eu estou fazendo aqui agora pelo bairro Lago Sul, conhecido como os bairros mais nobres de Brasília, onde mora a alta sociedade aqui da capital federal. E aqui tem vários setores comerciais, com lojas, joalherias, roupas de alto escalão, classe A, como se diz no português mais popular. Nós vamos passar logo aqui na frente também, pegar o shopping Gilberto Salomão, que é um mini shopping aqui do Lago Sul, então de repente você quer conhecer algumas lojas ou até fazer serviços bancários. É importante você que vem de fora saber qual o trajeto que você faz aqui. Chegamos no shopping Gilberto Salomão. É um shopping de uma magnitude média comparada ao bairro Lago Sul, que te ajuda você que está hospedado aqui no Lago Sul, de repente na casa de algum parente ou amigo, ou também para o hotel próximo. E aqui você tem agências bancárias, lojas de alto padrão, restaurantes também de alto padrão, para você que tem uma gastronomia mais refinada e quer comer algo mais saboroso, de grande chefe. Chegamos na ponte JK. A ponte JK é considerada uma das pontes mais lindas do mundo e, para conhecimento, ela foi campeã. Logo, dois anos depois da inauguração dela, é considerada a ponte mais bonita do mundo. Porque sua arquitetura, com os seus três arcos, né, transpassando como se fosse um cadarço, dá uma sensação como se ela estivesse sendo amarrada, né, esses arcos do poder. Lembra uma ideia bem futurista, né, não é aquelas pontes de visão antiga, mas por um campeonato que existe internacionalmente, ela foi eleita como a ponte mais bonita do mundo. E ela tem uma dimensão de 2.4 quilômetros. Então, quando você estiver vindo aqui na ponte JK para tirar suas fotos com a sua família, é muito importante você saber que você não pode parar na ponte. Você vai entrar nesse acesso que eu peguei aqui agora e você vai parar próximo aos restaurantes, com um lugar que é seguro e você não vai ter nenhum problema com as autoridades aqui de Brasília, no caso, o DETRAN ou a Polícia Militar. Então, ali você pode parar, o estacionamento é amplo, você consegue tirar as fotos do lateral da ponte. Você tem uma maior segurança, tem questão também do trânsito, né. Então, só para um aviso público, para você que vem de fora e não sabe, a gente aconselha a você estacionar no estacionamento dos restaurantes. Então, você quando vier, você estaciona aqui no estacionamento perto dos restaurantes, que é um lugar muito mais seguro e você não vai ter preocupação com as autoridades. Além também que você pode tirar lindas fotos na lateral da ponte JK e ir a pé até o local, para você tirar momentos lindos, né, tanto da paisagem quanto do céu. Se você for tirar foto no pôr do sol entre 4 horas da tarde e 6 horas da tarde aqui em Brasília. Então, aqui você pode estacionar com tranquilidade total. Chegamos na ponte JK, uma ponte arquitetonicamente linda, né. Como eu falei anteriormente, uma ponte que foi campeã mundial de um concurso internacional de pontes, feitos pelos arquitetos do mundo. Então, aqui é onde eu estacionei meu carro. Você tem uma praça de alimentação com vários tipos de comida, desde um açaí para aquela refrescância, depende do calor, a uma cozinha mais refinada. E você pode tirar excelentes fotos na lateral da ponte JK, com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada. E subir até a ponte JK ali na lateral com mais tranquilidade, sabendo que você estacionou num lugar seguro. Então, vou mostrar mais imagens, me acompanha aí, imagens incríveis. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E aí gente, gostaram dessas imagens lindas captadas pelo nosso cinegrafista? Ponte JK realmente é linda, né? Com seus arcos diferentes. E ela foi inaugurada dia 15 de dezembro de 2002. A distensão dela todinha são 720 metros da parte principal da ponte. De ponta a ponta dá 2.4 quilômetros. E é uma das pontes de ponto turístico que vale o carimbo de você passar por ela, primeiramente, e depois parar aqui para tirar umas fotos com a sua família. Onde eu estou, existe uma praça, né? Que é onde você pode trazer o seu cachorro, o seu pet ou o seu animal de estimação para poder também curtir um pouco e fazer uns exercícios. E aqui também, com a sua família, pegar esse pôr do sol que está batendo em mim aqui agora, só para vocês terem uma noção de como esse céu é bonito. Então foram imagens captadas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vale a pena vocês virem aqui na ponte JK. E esse é um pedacinho do programa Turistando. A gente está com muitos projetos bacanas para você, que nos seguem nas redes sociais, que acompanham a TV Vim Série. E a gente vai vir com muitos projetos para você, tanto na parte gastronômica quanto na parte turística, os tombamentos arquitetônicos aqui de Brasília. Porque hoje Brasília, ela é praticamente tombada todo o seu território por patrimônio União Nacional da Humanidade. Então as coisas principais, os pontos turísticos de Brasília são tombados, não podem mexer nas suas vias arquitetônicas de trânsito, não podem ser modificadas, elas têm que ser melhoradas, mas não podem perder a sua estrutura principal, qual foi criada. E o arquiteto daqui, desta ponte JK, foi o Alexandre Osh, que é um dos arquitetos mais conhecidos mundialmente por seus trabalhos de excelência, em parte de ponte também pelo Brasil. Então, segue a gente nas redes sociais, Turistando está sendo feito com muito carinho, e vai vir imagens incríveis para vocês. Não saia daí, a gente vai voltar com mais imagens dos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer, por Brasília e afora. Fica com a gente! Então, gente, gostaram das imagens da ponte JK? E, ó, vou fazer um convite. No próximo programa, nós vamos falar sobre a espada dos ministérios, onde fica concentrado o poder público do Brasil, né? Onde são decididas a grande maioria das leis para defender a população e o crescimento do seu estado e da capital federal e dos demais capitais. Então, não perca, hein? No próximo programa, contando sobre cada ministério, quais as suas funções, como é que começou, qual foi a ideia do Oscar Niemeyer sobre isso, sobre a Casa do Presidente, sobre o Palácio do Planalto, Palácio do Alvorado. Nós vamos ter muita coisa para contar para vocês. Então, se eu fosse você, não perderia nenhum programa, hein? Turistando com Irving Nova. Então, gente, queria aproveitar esse momento e fazer um convite para você, empresário, que quer aparecer sua marca ou seu serviço turístico ou sua agência. Venha fazer parte desse programa, um projeto criado com muito carinho para você que quer mostrar o seu serviço para as pessoas de fora de Brasília. E eu tenho certeza que o programa Turistando vai poder te ajudar nessa. Vem comigo participar desse projeto com a TV Vincere. Entre em contato com o nosso departamento comercial e anuncie a sua empresa aqui com a gente. Fica aguardando o seu contato. E vem crescer comigo. Um abraço. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.